DJ Motão, DJ Motão Na frente do paredão, tá instigando os irmão Ela tá jogando o rabetão Na frente do paredão, tá instigando os irmão Ela tá jogando o rabetão Na frente do paredão, só provocando os irmão Ela tá jogando o rabetão Na frente do paredão, só provocando os irmão Só colocadinha só, só colocadinha só, só colocadinha na rabeta das novinhas DJ Motão Ela tá jogando o rabetão, na frente do paredão, só provocando os irmãos Toma, 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 toma Ela tá jogando o rabetão, na frente do paredão, só provocando os irmãos Toma, toma, toma Só colocadinha só, só colocadinha só, só colocadinha só Só colocadinha só, só colocadinha na rabeta das novinhas